E aí, seus macoências, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Canal 1, 2, e hoje quem tá aqui na B é o Lucas Macial, vulgo Lucas Self. E aí, meu parça? Salve, meu querido. Última vez que eu ouvi um salve, macoências ao vivo, eu saí daí um pouco ruim, né? Foi meio complicado pra mim, ainda fui trabalhar no dia, foi foda. É o cara que engaja no trampo de verdade, veste a camisa... É, às vezes o bêbado chapado sobra, né? É, se você não viu, mano, sobe o bêbado chapado... Não dá mais pra ver porque não dá mais pra botar aqui no YouTube, mas em breve a gente vai dar um jeitinho de você assistir esse vídeo que o Lucas ficou bagunceito, meu parça. Você é um dos poucos casos, eu acho que só a Becca Pires e o Cauê, eu acho, e apareceu no canal dentro da sauna e agora reaparece fora da sauna, tá ligado? É, processo evolutivo, né? Processo evolutivo. Quanto tempo tem que a gente gravou? Tem uns 5, 4 anos, 5 anos, eu acho? Por aí, mano, há muito tempo. Pra mais, né? Eu tava bem no comecinho ali do pânico, meu. De lá pra cá, até doc já fizemos, porra. Nós encontramos até no Uruguai, caralho. Pode crer, né, mano? E antes de começar o nosso papo, deixa eu falar rapidinho da Loja 12, porque eu não sei se você tá ligado, mas na Loja 12 tem a nossa sessão de literatura, onde tem vários livros lá. Tem a biografia do Plante Ramp, tem o livro do Molusco, inclusive acabou de chegar esse livro aqui, o livro da maconha, que, mano, olha o tamanho dessa bíblia aqui, com várias informações sobre o aspecto político, medicinal e até cultural da nossa amada planta. E esse exemplar aqui, a gente vai escolher alguém da audiência pra ser presenteado, só você colar no Instagram, nessa postagem aqui, mas se você quiser garantir o seu, é só colar na Loja 12, fechou? Ô, Lucas, a gente sempre faz umas perguntas aqui na B, porque se eu não fizer, todo mundo vai falar, Bé, por que você não perguntou? Porque são as perguntas mais palosas, é tipo um perfil maconhístico. Primeiro questionamento é, como foi o seu primeiro beck da vida, cara? Meu primeiro beck da vida, na real, eu não senti nada, porque assim, eu nunca tinha fumado antes, eu não sabia tragar. Trampava numa TV, e aí uma galera todo dia saía, tipo, dava um horário à tarde ali, juntava todo mundo, ia pro carro, sauninha, não sei o quê, e era a galera que eu trocava ideias. Eu comecei a ver que eles ficavam meio especiais, né, eu falei, pô, acho que isso aí é bom, hein? E aí um dia eu falei, ah, sabe, vou experimentar, vamos ver o que que dá. E aí, mano, não dava nada, a galera saia lesada assim, ó, eu só dava uma tossida e nada, nada, e falei, pô, como é que o pessoal acha graça nisso? Aí uma vez alguém olhou e falou, mano, você não traga, é assim, ó, que faz. Nossa! Foi uma pancada na mente, assim, cara. E eu lembro que eu fiquei numa larica mostre, assim, ó, fiquei muito bem, assim, e aí eu tava trampando, tinha que voltar pra casa, cheguei, tava tendo um churrasco com a minha família em casa, e eu, assim, chapadaço, uma tia minha que voltou dos Estados Unidos, minha mãe querendo que eu interagisse com o marido dela falando inglês, porque eu era o único que sabia falar inglês, e eu não sabia nem o meu nome, mano. O olho, assim, ó, trincado, vermelho, e minha mãe, o que que é isso que aconteceu, essa alergia e tal. E eu só queria, tipo, me isolar e curtir minha... Não, foi punk, assim, foi bagunçado, mas foi da hora. Durou umas 5, 6 horas, assim. Caralho, velho. E consegui desenrolar no inglês, hein? Chapado poliglota. E o segundo questionamento é qual foi o dia que você chapou mais na vida? Falou da Beca aí, a gente, um grupo de rolê, eu fui voluntário de uma feira chamada Hamburgada do Bem, vocês já vão falar que era um evento pra umas crianças e tal, e aí eu sempre postava, e aí a galera, às vezes, me procurava, eu falava, ah, tá lá na Hamburgada do Bem e tal. E aí, nessa brincadeira, a gente criou o Maconhada do Bem. Era eu, a Beca e mais uns 7 brothers, assim, uma galera. Toda vez no mês, a gente pegava, tipo, se juntava, pedia uns rango e ficava, sei lá, 5, 6 horas chapando no vape, enfim, o que tinha, cada um trazia óleo, cada dia era uma novidade. A gente tem, no caso, o que se chama gravação do 1, 2, isso, tá ligado? É a mesma dinâmica. Nesses eventos aí, nessa nossa maconhada do bem, geralmente a gente saia bem louco. Um dia na Expo Cannabis, tava tendo a filazinha, né, do Deb ali, eu falei, ah, vou lá, né, pra gravar, fazer um insert aqui, mano, dei uma puxada, eu tinha mais um monte de cabeça, entrevista pra fazer, eu só olhei pro câmera e falei, irmão, esquece, você conseguir gravar aí, grava pra você, se quiser perguntar, entrevista, câmera participativa, um monte de roteiro aí que eu tô... Mano, sentei ele na graminha e fiquei viajando. Eu curto muito, tomar pra trabalhar, pra escrever, pra editar, agora gravar é um bagulho que eu nunca consegui, assim. Quando eu trempava no pânico ainda, era um quadro, era eu, as paniquete, uns anão, uma galera assim, tipo, era eu e mais uns 10, e eu que apresentava. E um dia a gente foi fazer um de Simpsons, cara, tava todo mundo caracterizado, assim, um vestido de Simpsons, todo pitado de amarelo e tal. Mano, o diretor tava com o skunk, eu falei, não, vamos, vai ser da hora, tal, fazer os castigos, vamos, já vou daquele jeito. Mano, a hora que eu entrei pra gravar, assim, ó, um monte de anão falando e as meninas falando e olhando, a câmera, o cara vai, de homer, assim, ó, travado, com a cara amarela, assim, olhando pra câmera, não saía do lugar. Ele, vai, caralho! Começou, pô, eu lembro que eu dei o microfone, pô, ah, não, assim, falei, mano, começa aí, desenrola, desenrola, que hoje é seu, não sei o quê, e eu fiquei assim, ó, fiquei umas duas horas bagunçado. E, mano, o que a gândia trouxe de bom pra você e o que trouxe de ruim? Cara, eu acho que eu fiquei muito mais calmo, muito mais tranquilo, eu era, tipo, ansioso, assim, no nível bizarro. Eu consigo olhar as paradas muito mais de fora pra dentro, às vezes, eu consigo me distanciar um pouco de umas situações, assim, sei lá, numa situação de trampo, da vida, que eu preciso pensar, tipo, puta, dá uma desligada aqui. Então, os dois peguem ali, eu já consigo visualizar tudo, e falo, porra, era isso. E o que trouxe de ruim? Não sei o que trouxe de ruim, não. Você já rodou? Em casa, já rodei. Logo, meu segundo ano, né, você acha que você engana todo mundo, é, toalhinha embaixo da porta, desodorante, não sei o quê, perfume. Ela já em choque, né, meu, que não sei o quê, eu achei isso aqui, fala pra mim, é de alguém que você tá gostando. Eu falei, não, é meu. Ela, meu, mas isso aqui vai te abrir porta pra outras coisas, não sei o quê. Eu falei, ó, seu medo é as outras coisas. Já experimentei também pra saber se eu curti ou não. Não gosto de nada, é a única coisa que eu curto, não faz mal a ninguém, não perco, tipo, nunca perdi um trampo, nunca deixei de estudar, nunca deixei de fazer minhas coisas. Então, é isso, você toma sua breja aí no seu rolê com a galera, e eu curto isso. No doc também, ela assistiu, mandei as quatro fotos pra ela. Olha só. Que é um ótimo argumento, né, mano, porra. Ah, porra, o doc, cara, o que eu recebi de mensagem da galera, de, mano, não sabia como falar em casa, e mostrei o doc aqui, não sei o quê, e deu uma aliviada. Esses dias eu pedi pra eu fumar um tabaco lá, porque ela nunca me lembrou fumando. Ah, fuma seu tabaco, se você fumar maconha aí, fuma aí também, e tal, e tudo bem. Porra! Podia ter sido assim sempre. Né, falando do doc, né, cara, primeiro que eu tenho que confessar aqui que eu não conhecia esse seu lado, até tinha visto umas coisas do trampozica, assim, que até tem um pouco dessa linguagem, né, mas eu ainda tinha uma imagem muito forte que você era o cara que apoiava no pânico, né, mano? Que, aliás, reforçou quando você foi gravar o Sobemoso Chapado com a gente, né, que eu acho que você foi o cara que mais chumbou na história daquele quadro, mas ficou baguncente. Me emocionei, né? Mano, o doc é completão, mano, cheio de informação, tem um especialista, aí o caralho, e como é que foi essa brisa, como é que surgiu isso? Tem uma página que eu sigo, que é o Triptamina World. Belo dia eu comecei a falar na DM com eles, e aí eu fiquei brother do dono da página. Ele falou, cara, eu tô com um hostel aqui no Uruguai, uma THC Hostel, e vai rolar uma feira aqui, a Expo Cannabis, que é isso, isso, isso e isso. Você não quer vir gravar, fazer uns conteúdos, sei lá, se você quiser fazer alguma coisa? Porque eu tinha muito medo de entrar nessa por dois públicos. Eu tinha medo da galera que já me seguia, de não gostar de eu falar disso, e eu tinha medo da galera, no caso, tipo, meio vocês, assim, de que já tá nessa há um tempo, que tá tomando na cara muito, que o YouTube vai lá e derruba canal e não sei o que, e de falar, putz, ó lá, o cara quer, sabe, quer surfar na onda, porque apareceu uns aí no meio do caminho, quer surfar na onda e não sei o que e tal. Botei meio grana no bolso, consegui um apoio da Growplant lá na época, me ajudou nas passagens, o resto foi bancando do bolso, 100% autoral, independente de TV, e que talvez dê uma cutucada ali, seja da hora. E aí eu fui com uma produtora meio roteirista, que é minha sócia hoje, e um câmera, e, mano, zero roteiro, assim, eu sabia que eu tinha feira, sabia que eu tinha um hostel, e sabia uma coisa que tinha lá pra fazer. E sabia que tinha uma coisa, que era o principal. E aí quando eu vi, cara, eu tava gravando, tipo, umas 12 horas por dia, tudo que eu achava pela frente, que eu pensei, pô, a galera que me segue, nunca viu falar disso. Eu queria fazer uma parada que fosse bem didática, Zona, assim, né? Até porque eu não sou um puto entendedor do assunto, então o que eu aprendi ali eu vou tentar mostrar do jeito fácil. E aí veio a brisa do desenho. Peguei umas 4, 5 pessoas ali que eu vi que manjava, e falei, ó, tenho dúvida disso, 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 como é que eu falo? O cara fala, putz, isso aqui você explica assim, ó, isso aqui que você gravou assim, eu mudaria essa palavra, porque não é bem assim. Então eu fui tentando me cercar pra não falar muita merda também. Cara, foi muito da hora, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado da galera ter gostado. Muito foda, mano, quem não assistiu, assista, cara. Tem 4 episódios muito bons lá no YouTube, o canal do Lucas. Você entrou no mundo da TV, assim, muito moleque, né, cara? Eu também sou formado em rádio e TV, né? E uma das primeiras experiências de set, assim, quando eu ainda tava na faculdade, foi bem essa brisa que você falou, assim, sabe? Terminou a gravação, a galera ia pra um cantinho, acendia um e como se nada, assim, não tinha o menor tabu. E eu ainda tinha esse negócio de, nossa, os caras tão fumando, negócio proibido, não sei o que lá, né? Essa galera lá da TV é pesada. Eu meio de audiovisual, meio de droga, cara. Pra mim era um tabu, assim, ainda, sabe? Tipo, ah, o chefe vai ver, mas, mano, como você falou, o chefe, muitas vezes, era o cara que botava no boleto, tá ligado? Primeiro, como foi essa brisa pra você, assim, desse choque do audiovisual? Você teve também? Cara, foi muito louco, porque, assim, quando eu trampei bastante bastidor e tal, e aí, quando eu entrei no Pânico, assim, que foi a minha primeira experiência de TV, eu era muito fã, tá ligado? Eu procurava o nome da galera nos créditos e mandava no Facebook, que fiquei nessa... Isso é muito surreal, velho. Isso é muito surreal, velho. Eu ficava, tipo assim, ia na porta da rádio, era meio humilhava pra caralho. Um dia desencanei e falei, quer saber? Não é pra trabalhar lá com esses loucos. Aí fui ouvir a rádio, assim, voltando da facul, o alfinete entrou lá pra falar que o diretor tinha chamado ele pra gravar de madrugada e tal, e falou o nome do cara. Eu falei, puta, esse nome eu não mandei ainda. Eu mandei pra, tipo, uns 60 negos. Esse cara eu não mandei ainda. Fui atrás dele. Falei, é esse cara aqui. E aí eu mandei e falei, mano, pô, você é a minha última esperança, tal, meu currículo, não sei o que. E o cara respondeu. Falei, mano, manda pra esse e-mail, esse e-mail que precisa de estagiário, vai lá. Fui, fiz a entrevista, entrei, eu fiquei, caralho, tô aqui. E aí eu percebia que dava um certo horário, sumiu uma panelinha de 5, de 6. Aí voltava, você sentia aquele cheiro, não sei o que, e o ritmo já ficava um pouco mais alterado. E eu descobri, tinha todo o esquema, você saía, batia crachá, entrava no carro ali, um do outro, sauninha, dava uma volta no quarteirão, pá, não sei o que, voltava. É, que eu não quero expor aqui, mas a pessoa mais velha que trompava com a gente, que era, tipo, todo mundo era assim, nossa, ela era a mais, tipo, e fazia brownie, fazia os rolês na casa dela, e era a que puxava o bonde, não sei o que. Aí chegava, tipo, às vezes rolava a ronda ali dos guaretinhas, e ela, não, vocês vieram e vocês estão comigo, não sei o que, ninguém vai rodar aqui não, tá? Falei, pô, é isso, ela que puxava todo mundo. Mano, outra coisa que eu fico pensando, assim, velho, é que se todo mundo se explanasse, se toda essa galera se explanasse, com certeza ia mudar, na hora, assim, a percepção sobre a ganja, assim, né? Só da galera que a gente já queimou um, assim, ou da galera que a gente sabe que queimou um, mas a gente nunca queimou um dito, assim, já ia dar muita diferença. Por que que você acha que ainda tem poucas pessoas que se explanaram já? Só de quem já falou sobre muda a abordagem, né? Por exemplo, a Cleo Pires, a Cláudia Rodrigues, teve a brisa da Xuxa lá, da filha dela, o Drauzio Varela falando sobre uma canha. Pra você que teve do outro lado também, né? Por que você acha que ainda tem tanta resistência, assim, mesmo se, como a gente falou, mesmo sendo um meio tão herboafetivo? Eu já estive nesses dois estágios, de achar muito zoado a pessoa não falar sobre, de já entender, já ser o cara que fumava e ficava na minha. Essa galera que trampa com massa, ou com TV, ou com marcas e tal, rola um preconceito aí. E às vezes não é nem do cara só que vai contratar da marca, é o pensamento que ele tem de que quem pode associar a marca àquela pessoa, então, putz, vou evitar. Eu até curto a prova, mas não vamos misturar as coisas. Lembro quando eu postei o doc, eu postei várias notícias relacionadas. E bem na semana saiu quando a Cláudia Rodrigues falou que a Xuxa deu o óleo pra ela. E aí eu postei esse story no meu, e aí eu lembro que umas três pessoas falaram assim, hum, não tinha visto. Ou até a Xuxa, não imaginava, hein, vou dar uma assistida. Ela vê a credibilidade, a confiança que ela tem na imagem, e fala, pô, se até ela acha que, beleza, vamos ver o que é isso aí. Então eu acho que mudaria muito. Percebo, cara, que cada um realmente tem seu tempo, eu não sei como é a vida da pessoa, eu não sei o impacto que vai fazer da vida da pessoa, da família da pessoa, sei lá. A gente sempre respeitou muito, tanto que a gente gravou com um monte de gente e nunca explanou, tá ligado? Eu entendo, tipo, ainda mais vocês que estão nessa aí, pô, eu tava falando disso até no Sistema Solar lá, que eu fui do Felipe Solar, ele perguntou como é que foi pra entrega. E eu falei, cara, não sei como essa galera, tipo, na Brisa, Tomazini, um dois, consegue, porque assim, toda hora, YouTube, tipo, você ter noção, somar tudo de monetização dos quatro episódios do doc, deu três dólares, eu acho. É um ano e um dois, cara. Cara, tipo, três dólares, e assim, e aí você via que o engajamento caía e não entregava pra ninguém, eu falo, mano, como assim, cara? Mas eu pago um pau, assim, pra quem faz conteúdo, assim, e vive realmente disso, porque é um trampo punk, é nadar contra a maré, né, todo dia. E, mano, me corrija se eu tiver errado, mas eu acho que você me parece um cara que faz os bagulhos tudo sempre mergulhando de cabeça, assim, não tem, tipo, mais ou menos, né? O que que bagunçou mais a sua cabeça? As doideiras do pânico, três meses trancados na fazenda ou aquelas extrações lá do Uruguai, mano? Três meses no tremembé rural, hein? Ali é coisa de louco. Assim, o pânico já foi punk, mas era um processo, assim, eu fiquei cinco anos lá. E aí, lá eu fui um pouco de tudo, fui estagiário, fui produtor, fui assistente, foi nada, né? Então você vai entender... Você chega num belo dia vestido de Simpsons com umas mil lá, não. É, já paro, mas não vou conseguir. A fazenda foi uma porradona, assim, ó, pou! Tipo, três meses sem nada, sem internet, sem fumar, sem beber, sem porra nenhuma, com um monte de louco, já já eu todinho aqui, ó, de manhã, vai, vai limpar a vaca! E aí também teve essa brisa de não poder fumar lá, né? Pode crer. Porque quando eu... Eu fiquei 15 dias no pré, né, pro hotel por causa do Covid. E aí eu tinha acabado de lançar o doc. Quando eu cheguei, eles fizeram a revista. A produtora falou assim, não, você foi o que a gente pediu um cuidado especial pra revista, sabe que não pode ir lá? Eu falei... Ah, você tá de sacanagem? Falei, você acha que eu não sabia? E eu descobri que teve gente que levou ainda pro pré, porque dava, né? Fiz o testemunho de terapia pra entrar lá. Porque eu fumo praticamente, vai, todo dia. Pelo menos um dia eu dou um peguinha. Ela falou, cara, para pelo menos uns dois meses antes. Eu levei 12 sacos de tabaco pra lá. Caralho! E podia levar cigarro. Eu falei, não, eu vou levar minha seda, vou levar o filtro, pra fazer o ritual, né? É, não, eu chegava assim, ó, ia e ficava, ia demorava, bolava, não sei o que, ia apertar. E olha que louco, eu saí, cara, o primeiro pego que eu dei aqui foi... Igual o primeiro, né, mano? Lembrei da minha tia dos Estados Unidos, tava falando em inglês, já. Você é um cara que tá em tudo quanto é tipo de rolê, cara. Você já colou com bombeiro, com lixeiro, com pornô, com drag queen. E além de já ter gravado com um monte de gente famosa, com anônimo, com gente doidona e tudo mais, dessas andanças todas da vida aí, qual foi o rolê mais aleatório da sua vida? Cara, eu lembro que o dia que eu conheci o Catra foi um bagulho muito louco. Ele me chamou pra ir pro show dele, a gente ficou atrás do palco e aí a gente tava lá, foi eu uma galera assim da produção. Do nada o Catra me abre uma caixinha assim, ó, com charutão, assim. Falou, toma. Acendeu, passou, falei, caralho, eu vou fumar com o Catra. Mentira. E aí do nada tava rolando uma movimentação de bomba, entrar na van, não sei o que, quando eu vi ele tava ia rolar uma suruba. Nossa, você tava na suruba e nem foi chamado, só chegou. Não, era sair do camarim pra ir pro outro rolê que eu fui entendendo que era suruba. E aí as meninas, não, pelo amor de Deus, é suruba, não sei o que. Que suruba, caralho? É churrasco, não sei o que. Aí eu fui entender a gravidade do negócio, falei, não, beleza. Não vamos então. Vamos voltar aqui. E agora o nosso momento da brisa filosófica, que é o seguinte, cara. Se você tivesse um orçamento infinito pra gravar com qualquer pessoa, pra fazer uma produção audiovisual que você quisesse, pode chamar diretor, diretor de fotografia, ator, quem você quiser pra fazer o que você quiser, qual seria o seu filme ou o seu vídeo do YouTube ou qualquer coisa? Eu faria, sei lá, nessa pegada de reality aí, eu pegaria um motorhome, América do Sul, botaria Rihanna, Lula, Crioulo, e nós. Tá ótimo. Tem direção. E dá um rolê na América do Sul. Nós, Lula, Rihanna e Crioulo. Que time. Que timão, hein? Muito bom. E ô Lucas, agora tem o nosso joguinho das selfies, que toda vez que vem um convidado aqui eu faço um joguinho e o seu pra honrar seu nome, eu escolhi selfies e o jogo vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui um recorte da sua cara, só aqueles 10 pixels da sua cara e você ter que adivinhar qual a situação, de onde é o recorte dessa foto. Isso daí é pânico com certeza, mas o contexto dessa foto, ela tava de cabelo preto ainda, né? Não pintava o cabelo ainda. Eu acho que é uma foto com alguém do Panic, isso aí. Alguma coisa de bastidor. Ai, caralho! Que dia! Nossa, esse... Meu Deus, que dia! Você não tá entendendo, né? Ele começando a comer amendo assim comigo no sofá do lado e eu apertadinho assim, ó, ele... Vou te ensinar o cunilingua. Você pega a língua e eu... Vamos pra próxima fotinha aqui, então? Isso daí é trampozica de bombeiro. Caralho, aí sim, mano. É, foi o primeiro episódio da MTV. Mano, essa roupa é muito pesada e aí quando eu fui fazer o resgate tinha o cilindro de oxigênio também de ferro e aí tinha que ir engatinhando assim e puxar o corpo. Falei, mano... Teve uma hora que quase parou o negócio pra eles me salvarem e eu que tinha que salvar o cara. Salvo bombeiro. Salvo bombeiro, é, eu que tava sendo salvo já. Muito bom. A próxima foto? Isso daí eu acho que sou eu e a Beca apresentando meus prêmios Nick. Caralho! Eu fui entregar uma categoria. Ah, moleque! Outra macoíssa de primeira aí, salve Beca, que... É, essa é boa. Essa foi uma das que mais chapou com a gente que a gente não podia falar aí, ó. Essa aqui? Nossa, essa aí, cara. Nossa, minha cara tá... Pô, podia ter pixelizado mais pra ficar menos feita. Isso daí foi a minha primeira gravação do Pânico que eu quebrei o nariz, que o cara me deu um soco na cara. Eu fui fazer uma pegadinha com ele da selfie e o cara só virou um sabugo e coloquei 3 milímetros pra dentro esse nariz aqui. Esse nariz, só tem esse. Esse é o tipo de coisa que, mano, eu não faria nunca por conteúdo. Não, eu também não faria. Não tinha nem como adivinhar que eu ia apanhar. Essa aqui? Ah, essa aí... Nossa! Esse aí foi a Lady Gaga da Deep Web. Esse daí foi o drag queen do Trampozica também. Esse episódio foi trenta também. Várias pessoas que eu convidei, assim, várias drags conhecidas e tal, tinha aquela coisa de não, o cara quer do Pânico, vai zoar, vai ser estereótico, vai não sei o que e tal. E eu falei, cara, se ficar tosco por algum motivo, se a música ficar ruim, se a dança ficar ruim, se a música ficar ruim. Nossa, é muito fácil ficar tosco, né? É muito fácil. Porque, mano, é um trampo muito foda. É, muito. Então esse foi um episódio bem punk, fora a timidez também de gravar o clipe, de botar o salto, de não conseguir andar direito. Mas foi muito legal, eu gostei do resultado desse também. Muito bom. E você ficou gato pra caralho. Nossa, olha aí, o olhinho nem abre, hein? Que isso, japonês. Isso aí foi lá no, foi no Trampozica do Uruguai. Aprendendo. O jardineiro fiel. Olha isso. Isso é outro bagulho que os caras não botam a fé com o quanto de trampo que é, né, mano? É trampo pra cacete, velho. Só de você ver o tempo, demora, de todo o processo de plantar e cuidar e não sei o que, cara, é muito louco, assim. Eu não fazia ideia. Tem mais? Não lembro. Tem mais essa. Bom, se não é algum rolê que eu tô loucássico caindo no chão, eu acho que é o dia que tem grande chance também, eu acho que é o dia do Trampozica de dublê, esse pá, que eu tava sendo arrastado. Eu não lembro de ter foto no chão, assim. Errou! Nossa! É, esse daí foi o primeiro que eu gravei, né, na ordem de exibição não foi o primeiro, mas foi o primeiro que eu gravei. Chovendo, mano, caindo no mundo. E eu pulando do caminhão e a mina falando, não é assim que pula, não, relaxa, tá dando certo, é nóis. São molequezica, deixa... É, são molequezica, é esse feito, tá bom. Tem mais? E esse? Esse daí é na Fazenda. Isso daí foi na festa mais da hora da Fazenda. Caralho, mano. É, sabe mesmo? Essa festa, eu lembro que a gente ficou a tarde inteira cantando umas ruscas antigas e ficou cantando as ruscas da Xuxa. Do nada, assim, na festa aparece a Xuxa no telão, começou a fazer umas brincadeiras com a gente de... A gente ficou loucaço e achei que a Xuxa tava doida também, ficando bebendo com ela. Você errou duas fotos, cara, aí do seu... das suas selfies, parabéns, aí você sabe bastante sobre você mesmo. Aí, autoconhecimento é tudo, né? Vamos pros finalmentes aqui do nosso NAD2, que é o seguinte, cara, só no bate e volta, cara. Pânico. Escola. Selfie. História. YouTube. Futuro. MTV. Fazenda. Loucura. Cachaça. Fuga. Maconha. Não sei se eu preciso explicar muito, mas eu diria tempo, assim, minha relação de tempo muda muito com maconha. E eu acho isso foda. Entendo completamente. Bebe. Ex-pocanato. Uruguai. Quero voltar. Larica. Larico, inclusive, é o nome da minha cachorra, minha dog. Ah, é? É, minha budogzinha, larica. Tudo que envolver chocolate, a gente... Cara. Você é muito lariquento, você fica... Nossa, quero devorar o universo. Muito, muito. Desde o fomei, tava vendo o Big Brother aqui. Fomei e tal, não sei o que, tô aqui, não tinha comido e tal. Quando eu olhei... No intervalo do Big Brother, eu comei um ovo de páscoa e meio inteiro. Aí quando ele voltou, eu falei, caralho, eu comei um ovo de páscoa e meio, mano. Caguei igual o filho da puta no atitude. Próxima palavra é bad trip. Respira. É muito difícil. Respiração... Respiração é a salvação da bad trip. E a última palavra, good vibe. Cara, trampo. Eu sou um cara completamente ligado a trampo e amo gente que trabalha, assim. E é muito louco, porque tudo que eu gosto, eu tento pelo menos transformar em trampo de alguma forma. Trampo hoje é o maior good vibe. Que da hora, mano. Mano, muito bom, Lucas, mano. Valeu mesmo por ter colado aqui com a gente. Valeu vocês aí, pô. Deixa todas as suas redes aí, onde é que acha você, o que você tá fazendo nas internets da vida. Cara, quem quiser me seguir aí no Instagram é Lucas Maciel, Twitter também. Meu canal no YouTube é Self Service, é só jogar aí youtube.com.br LucasSelf. Lá tem o Trampuzica, que eu vivo umas profissões doidas aí, de Kid Bengala, Drag Queen. E agora vai voltar o Lavando a Roupa, que é o meu programa de entrevista, vai ser um podcast ao vivão, toda terça e quinta. Vai tá lá no YouTube também no Spotify. Então a partir de abril, quem quiser acompanhar lá, Self Service é o canal, Lavando a Roupa é o programa. Quero receber vocês lá também pra gente trocar uma ideia. Só vamos, mano. E é isso, me sigam lá que em breve tem novidades. Valeu, galera, tamo junto. É nóis, caralho. Valeu, maluco. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos pro usuário, com a liberdade expressão amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187. E ficava um telão assim, ó, interativo. E a galera que era os fãs lá da casa ficava, vai, vai, Kid, bota ele pra não sei o que, bota ele na cena. E eu, pelo amor de Deus, só que ele só cabe, caralho. E ele tava louco, caralho. E ele tava louco, caralho.